A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Onde está o amor, o que acontece? Onde está o amor? Onde está? Onde está? Onde está o amor? Onde está o amor? E isso é a fighta, o amor? Fight, A guerra é a chance E o amor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?